E os deputados aprovaram por unanimidade um requerimento do PAICV para que o Governo entregue no Parlamento o contrato assinado com a Loft Leider para a privatização da antiga TSV. Antes disso, a crise do setor nos transportes internacionais e internos foi também o mote para o debate. O PAICV acusou o Governo de ter perdido a rota com os voos da Cabo Verde Airlines, que continua sem voar, num processo de renacionalização. E com os islandeses da Loft Leider Cabo Verde a anunciar que pretendem reverter a renacionalização da transportadora e serem ressarcidos pelos prejuízos causados pela decisão. Foi o mote para o líder da bancada do maior partido da oposição acusar o Governo de irresponsabilidade no processo dos transportes aéreos. O Governo e a maioria que o suporta já experimentaram todo o tipo de desculpas na vanta tentativa de fintar a grave crise dos transportes aéreos que a nação vive. A realidade é que o Governo tomou uma série de decisões zeradas e fez maus negócios. É preciso recordar que com o acordo assinado com o parceiro jandês, o custo do leasing dos aviões triplicou. A nossa indústria aeronáutica foi desmantelada, enquanto mais de 12 milhões de contos dos calvardianos foram injetados na empresa em garantias e avales neste período de dois anos. Hoje as coisas quedam-se cristalinas. Viajar entre as ilhas e a diáspora tornou-se um ato penoso, imprevisível e insustentável para o bolso da maioria dos calvardianos. O Governo, pela voz do ministro Carlos Santos, lembrou ao PAICV a forma como um governo com seu suporte político deixou a TACV condicionando o envio de ajudas orçamentais por causa da situação financeira da empresa. Carlos Santos voltou a dizer que a única forma de se evitar o encerramento da empresa foi a criação do rabo aéreo do sal e a privatização da transportadora. Uma solução que estava a dar resultados até que os islandeses entraram em incumprimento. E as culpas são da pandemia. E decorrido algum tempo nós demos conta que o parceiro não estava a cumprir aquilo que nós tínhamos definido. Designadamente, com a introdução nesse acordo, disponibilizou-se uma administradora para acompanhar as contas. Houve um problema de não acesso ao sistema de contabilidade, de não acesso às contas bancárias. Ou seja, acabamos por retirar a confiança e tomamos essa decisão que hoje nós temos. Não há desorientação. Há sim um problema que nós temos que voltar vezes sem conta a admitir, que é a Covid-19. Nos voos interilhas, a situação também é neste momento crítica, com um avião a operar. Os passageiros denunciam que as passagens estão a ser vendidas acima da tarifa legalmente fixada. Do Parlamento vem uma garantia. Não pode haver aumento de tarifas a nível nacional porque há um decreto-lei. Claro que as autoridades têm que verificar quem está a prevaricar. Isto não há dúvida. Mas existe. E nós fizemos a atenção de divulgar, semanas atrás, esse decreto-lei, que é o 54 barro de 2019, que identifica todas as tarifas existentes neste momento. E que estão fixadas. E é uma tabela existente. Uma tabela que as transportadoras e agências de viagem têm que obedecer. A Bestfly, ontem em entrevista à TCV, disse que não está a violar a lei das tarifas. Poderá ter havido um mal-entendido por parte das agências de viagem. Mas o certo é que o único avião que está a operar no país tem deixado várias pessoas sem poder voar entre as ilhas. O governo cometeu um erro crasso em 2016 ao retirar os TCV das operações domésticas de transportes passageiros, deixando o país numa situação de grande vulnerabilidade e exposta a interesses outros. Não se apercebendo que nós, enquanto país e eu, as ligações internas são uma questão de soberania. Em Cabo Verde, os transportes aéreos, é um problema complexo. Eu vou só refrescar aqui algumas memórias para podermos situarmos. Cabo Verde já teve a Cabo Vimo, vocês se lembram. Já tivemos a Cabo Verde Express, já tivemos a Inter Islands, já tivemos a Binter TCV, já tivemos a Alicioneiro e tivemos também a TRCV interno. Pergunto, aonde estão essas companhias? No dia 12 de agosto, a Cabo Verde Airlines tem a sua Assembleia Geral, de onde poderá sair o novo Conselho de Administração, e com a empresa de linear estratégias para voltar a voar. Nos voos internos, a Best Fly promete reforçar a frota até finais de agosto. Obrigado.